Já estamos de volta, 5h23 em Manaus. Qual o limite para a vaidade? Como saber se a maquiagem e procedimentos cirúrgicos estão além do considerado normal com muita gente e cirurgiões também? Conheça a história de uma empresária e de duas meninas que não abrem mão de estarem bonitas o tempo todo. Esta empresária tem 30 anos e está sempre fazendo retoques no rosto ou no corpo. Gosta de andar bem vestida, com joias que chamam a atenção. Já fez pigmentação na sobrancelha, colocou cílios postiços, afinou o nariz e até passou pela mesa de cirurgia por mais de 3 vezes. Tudo para se sentir mais bonita. Depois eu fiz a prótese de implante mamário, que é a prótese de silicone. Fiz uma primeira lipo num ano, dois anos depois eu fiz outra e aí alguns meses eu fiz um retoque da minha lipo mesmo, porque eu sempre acho que tem uma gordurinha sobrando. Ela adora viver na moda, por isso entrou nesse mundo empresarial. Vende tudo pelo Instagram, ama a tecnologia. Disse que não se arrepende dos procedimentos e só deu uma parada porque o marido disse que não precisa de mais nada. A última vez que eu fiz, inclusive ele me fez prometer que eu não ia mais fazer. Aí, mas daqui para o final do ano a gente já combinou que vai rolar um outro procedimento. A vaidade não é só coisa de adulto, não. Porque aqui a Juliana e a Giovana tiram sempre o momento do dia para ficar assim, na frente do espelho, passando rímel, lápis, batom e penteando os cabelos. Elas dizem que querem ficar mais bonitas. A Juliana tem apenas 9 anos, escolhe a roupa para o dia, acende a luz da penteadeira e faz maquiagem diariamente. Não abre mão de estar sempre arrumada da cabeça aos pés. Na verdade, é bem comum porque eu gosto de me sentir bem bonita, para... não sei, eu gosto de me sentir bonita, já faz parte de mim. Tudo isso é para tirar fotos e também para postar nas redes sociais. Mesmo pequena já trabalha, ela faz comerciais e desfila para algumas lojas. Eu gosto de aparecer na TV, gosto de me comunicar com as outras pessoas e eu acho que esse é o meio. Mas ela não está sozinha nesse campo da beleza. A irmã de 12 anos já ganhou o concurso de Miss Amazonas Juvenil em 2016 e ficou entre as 10 mais bonitas no Mato Grosso. Ganhou o título de popularidade. Eu gosto de pessoas me ver bonita e tipo, eu passo alguma coisa simples só para dizer ai meu Deus, pesadão. As duas passam boa parte do tempo juntas, descobrindo maquiagens, trocando experiências sobre moda, mas sem deixar de ser criança. Elas brincam de bonecas, todas fashions, é claro. A mãe acompanha tudo de perto e impõe regras. Em primeiro lugar, que elas estudem, passem de ano, tiram boas notas, são bastante estudiosas as duas. E em segundo lugar, sempre manter o equilíbrio e manter e ser sempre simples, a simplicidade. É isso que eu sempre dou o conselho para elas. Adultos e crianças dessa geração têm se conectado à tecnologia quando o assunto é beleza. E é sobre vaidade que nós vamos falar hoje com o nosso convidado, doutor Euler Filho. Bom dia, doutor. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui no Amazonas. Doutor, para a gente começar, o que as pessoas mais procuram hoje quando querem fazer cirurgia plástica? Olha, Gabi, o mais interessante é que dentro do consultório particular, na maioria das vezes a gente é procurado para cirurgias estéticas, do cune de vista estético. Dentre essas sete grandes cirurgias, hoje a lipoaspiração é a que é mais procurada por conta de um procedimento que às vezes pode ser feito até a nível ambulatorial com pequenos detalhamentos de excesso de gordura do corpo. Ela é seguida com certeza das cirurgias de abdominoplastia e mamoplastia. E na mamoplastia, o que mais se procura, principalmente perto do verão, é um retoque, uma melhora da limitação e do volume das mamas ou então uma colocação de próteses de silicone. A gente tem aqui, né, alguns modelos? É, na verdade, hoje as próteses, elas evoluíram da seguinte maneira. Elas são texturizadas, ou seja, ela tem uma rugosidade para evitar a formação da cápsula propriamente dita e isso traz transtornos dolorosos. Então, com essa texturização, diminui a formação dessa cápsula. Ela, hoje, o perfil dela geralmente é mais alto do que anteriormente e a base é menor. Então, evita com que a prótese se desloque ou se posicione além dos limites da axila e com isso também a gente consegue uma maior projeção, dando aquele aspecto de um seio mais bonito. Perfeito, doutor. Agora, para a gente falar um pouco desse comportamento, você acredita que essa procura pela melhor aparência pode fazer mal ou, pelo contrário, eleva a autoestima? Olha, eu acredito que tudo dentro de um patamar de naturalidade não ocasionaria nenhum tipo de problema. Agora, existem também algumas patologias psicológicas daquela necessidade constante de modificações no corpo. Isso já é bem detalhado do ponto de vista psiquiátrico e psicológico. Mas, eu acredito que a função do profissional é de orientar sempre o paciente das limitações. A cirurgia plástica, ela está contida dentro de um sistema de segurança. Então, as pacientes hoje não podem fazer cirurgias que excedam seis horas de procedimento cirúrgico sem antes ter feito uma consulta com um especialista e ter realizado todos os exames de pré-operatório, que são exames de sangue, exames de urina, exames de pareceres radiológicos pulmonares e também uma avaliação cardiológica expressiva frente a um especialista que é o cardiologista. E hoje, dentro da Sociedade de Cirurgia Plástica e dentro também do CFM e CRM, a gente ainda tem a consulta pré-anestésica com o especialista anestesiologista. Hoje, para vocês terem uma ideia, o que é o embasamento da nossa sociedade, com certeza é a segurança do procedimento. Então, hoje nós temos em torno de seis a sete profissionais para tomar conta de um único paciente. Bacana. Doutor, é possível que exista alguém viciada em cirurgias? Eu acredito que quando a paciente percebe que existe a possibilidade de melhoras constantes e se isso for feito dentro de uma programação adequada, essa paciente sempre vai estar buscando melhorias, pequenas melhorias ao longo de um tempo adequado. Se isso é caracterizado um vício, eu acredito que existem muitas mulheres viciadas em cirurgia plástica. E olha só, são cinco horas e trinta e um minutos aqui na capital almazenense, nós estamos recebendo aqui o doutor Euler falando sobre estética, falando sobre cirurgias e olha, tem gente que ama se expor ao sol, ficar com a pele bronzeada e aspecto saudável, mas isso não é só coisa de mulher não, viu minha gente? Os homens estão mais ousados quando o assunto é bronzeamento. Vamos ver. Piscina, protetor solar, bronzeador, hidratante, fitas coloridas, tudo isso lembra o quê? As mulheres que adoram aquela marquinha. Só que hoje eu vou mostrar um público diferente. Os homens, eles também estão em busca do bronze perfeito, com direito a fitinha e tudo. Para isso são colocadas essas fitas por cima da sunda de banho. Está em alta o bronze masculino, antigamente só era a mulherada que se bronzeava, agora os homens estão aí para pegar esse bronze também. Ficou com um pouco de vergonha, receio ou não? Cara, na primeira vez a gente sempre fica, mas depois vai acostumando e aí a gente acaba frequentando mais vezes. Exatamente por estar em alta que a empresária conhecida no ramo da beleza como Pink, teve a ideia de criar um espaço só para os homens. Quebrou-se um preconceito que antes era um serviço prestado apenas para mulheres e hoje a gente tem a segurança de abrir um espaço para que eles se sintam mais à vontade. E graças a Deus está sendo um sucesso. Ela tem razão e os números de uma pesquisa mostram isso mesmo. Segundo a Euromonitor Internacional, o mercado de beleza masculino no Brasil cresceu 7,1% em 2015 e representa hoje mais de 10% do consumo total de HPPC, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, totalizando 43 bilhões. Aqui em Manaus, os homens também buscam preços e qualidade dos serviços. Parte desses que estão aqui desembolsam mensalmente em torno de 400 reais. Eles também se preocupam com a pele, não dispensam esses cuidados. Quem tem pele clara, a cada 20 minutos o corpo é hidratado com água, bronzeador, com hidratante e protetor solar. Quem tem a pele mais escura, os mesmos cuidados são feitos a cada 40 minutos. Tem frutas também e muita água para beber. Essa é a primeira vez que este engenheiro da computação adere a esse tipo de bronzeamento. Ele explica porque está gostando dessa nova opção. Porque tem uns profissionais bem qualificados, eles estão dando instruções para a gente como pegar um só bronze adequado. Aqui, ainda eles também podem jogar sinuca e tomar banho de piscina. Depois de duas horas e meia de sol, conseguir o bronze desejado e até a marquinha. E aí vai um recado para as mulheres. As esposas podem deixar seus maridos virem tranquilos, porque eles vão saber que aqui não tem acesso ao público feminino, é só para eles. Olha só que bacana, 5 e 34 em Manaus, quando falou do bronzeamento, nosso cinegrafista até balançou ali. Olha só, doutor Euler, fala para a gente, a procura por procedimentos estéticos, os homens aí, eles têm procurado mais? Cresceu mesmo, né? Olha, Bruno, o que a gente vê, isso aí são dados específicos da sociedade, é que existia um crescimento em torno de 5 a 7% da procura. Então, antes, no consultório, a gente tinha uma procura aproximada de 5% dos pacientes do gênero masculino e hoje isso está em torno de 10 a 12%. Os principais procedimentos procurados pelos homens, com certeza, é a lipoaspiração, o tratamento de ginecomastia, que é aquela protrusão da região da mama, que pode ser patológica genética ou então uma patologia adquirida por uso de anabolizante. Existe também a cirurgia das pálpebras, a cirurgia do nariz e orelha. E dependendo da idade do paciente, quando isso aí supera já a 4ª ou 5ª década, existem também as cirurgias de face. Agora, existe uma grande procura também por conta da inclusão desses pacientes no aspecto dos tratamentos dos pacientes de cirurgia bariátrica. Então, isso aumentou muito a demanda, principalmente por conta da perda volumétrica absurda, com aqueles excessos de pele, principalmente no abdômen, nas mamas, nos braços e na face. Agora, doutor, a Valda Medeiros da Compensa está perguntando aqui para a gente, ela está participando via Facebook. Quando o médico percebe que não há algo, não tem nada para ser feito, como é que ele convence aí o paciente? Bruno, o que acontece na maioria das vezes é que a gente precisa primeiro fazer um vínculo com o paciente de confiança, que é a relação médico-paciente. Isso é estabelecido quando o paciente realmente procura um especialista. Hoje, aqui em Manaus, nós temos em torno de 30 especialistas vinculados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E eu faço aqui uma ressalva, porque dentro da sociedade, nós, dentro da administração, nós temos que valorizar a segurança do nosso procedimento e também valorizar a nossa especialização. Nesses casos, tratando mais especificamente dessas pessoas que não param de procurar, acho que você tem que ser muito sincero e dizer que o limite daquele resultado é aquilo que ela conseguiu. Porque, às vezes, a paciente diz, mas ainda tem um pouquinho aqui de gordura. Mas esse pouquinho de gordura é o que faz exatamente o preenchimento e a proteção dessa sua pele. Então, a gente não pode exceder em determinados momentos impondo que aquele procedimento seja realizado. Então, quem tem que dizer o limite é o médico e não o paciente. A gente continua falando aqui, doutor. A gente já viu vários casos sobre procedimentos cirúrgicos. Eu tenho certeza que com o senhor é tudo seguro. Então, para a pessoa poder fazer, ela tem que passar por vários procedimentos para poder saber se está segura ou não para fazer o procedimento da estética, a cirurgia plástica. Não é isso? Veja bem, o mais importante hoje, que eu verifico, é que ao invés de você estar procurando preço, você tem que procurar qualidade. Exatamente. Nós, hoje, dentro da sociedade, nós temos uma especificação de que existem outros profissionais não adequados ou não qualificados, que não são especialistas do ramo, que tentam adentrar a cirurgia plástica. Então, às vezes, através de um preço muito mais enxuto, esse paciente é resgatado para esse tipo de profissional e vem a descobrir de sabores no pós-operatório. Então, aquela cirurgia que era de cúnio estético, às vezes, chega dentro do nosso consultório já de cúnio reparador. Então, a dica para você é o seguinte, procure especialistas adequados e dentro do banco da sociedade de cirurgia plástica. É muito fácil. Você entra no site sociedadebrasileira de cirurgia plástica.com.br e você vai lá escolher o seu cirurgião. Então, cada regional tem dentro desse site quem são os profissionais que você pode procurar. Outra via de acesso fácil também para denotar e verificar quem é o seu médico é só você tendo acesso ao site do CRM, no nosso caso, Conselho Regional de Medicina Amazonas. Verifica se o médico é especialista, verifica se tem algum tipo de processo quanto a esse médico. E vale ressaltar também que qualquer procedimento cirúrgico, ele deve ser antecedido por uma análise específica dentro de uma consulta e de exames pré-operatórios, sendo eles exames de sangue, exames de urina, raio-x de tórax e um eletrocardiograma em risco cirúrgico. Doutor, agora para a gente finalizar e só ressaltar, muita gente sabe que os valores não podem ser divulgados, né? Por quê? Para a gente entender melhor. Então, veja bem uma coisa, você vai numa loja de carros, você pode comprar do carro mais simples ao carro mais luxuoso. Então, quando você vai num procedimento cirúrgico de análise por um profissional específico, o que acontece é que dependendo do que vai ser feito, a gente tem preços do hospital, nós temos preços da equipe, nós temos preços do cirurgião, nós temos preços dos implantes. Então, eu não tenho como te colocar aqui um valor específico para cada procedimento. E vale ressaltar também que quanto mais especialista é o médico e mais segurança ele traz para aquele procedimento, com certeza existem diferenças de valores importantes. Perfeito, muito obrigada, doutor Eula, por participar aqui com a gente no 6 Horas Notícias. Participe mais vezes, você está convidado, viu? Olha, eu só tenho a agradecer a vocês aqui, todas as vezes que vocês precisarem de nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai ser sempre um prazer para estar fazendo esse tipo de esclarecimento e passando sempre o que é importante dentro da nossa especialidade. O mais importante, com certeza, é resultado com preço justo e muita segurança. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigado, doutor Eula, participando aqui com a gente. Volte mais vezes, esse assunto aí rende um programa todo. Muito obrigado, viu? Olha, ainda falando sobre vaidade, vamos ao vivo nesse momento com a repórter Meia Chapiama, que está em uma academia e vai mostrar para a gente que tem muita gente também que acorda cedo, que nem a gente aqui do 6 Horas Notícias. E olha, acredite se quiser, para manter a forma, tem que estar aí fazendo aquela... Tem que praticar exercício físico, essa é a verdade. A Meia Chapiama vai trazer aqui ao vivo para a gente. Meia, vai malhar também por aí? Como é que é? Estou de volta, Bruno, em uma academia aqui na Rua João Valério, no bairro Vira Alves, Zona Sul de Manaus, para saber se nesse horário de quase 6 da manhã tem alguém treinando. Será? Se tem? Eu estou aqui com o personal trainer João Ataíde, que vai conversar com a gente e vai dizer também se nesse horário é comum as pessoas virem para a academia para malhar. Então, bom dia a todo mundo. Esse horário aqui é comum de treino sim, só que hoje devido a ser uma sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa, as pessoas deixam um pouquinho de completar a semana para ficar um pouquinho mais relaxada, curtir um pouco mais o final de semana, começar o final de semana, né? Então, devido a esses momentos, a gente consegue ver que a gente não tem tanto público, porém, no decorrer do dia a gente consegue entender que as pessoas que vão começar a vir e elas vão chegando devagarzinho no final do dia completam a sua rotina diária. Tem que lembrar que apesar de ser sexta-feira, de ter aquele famoso sextou aí nas redes sociais, mas também é dia de comer e até fugir da dieta, né, João Ataíde? Tem que fugir da dieta um pouquinho, mas não pode esquecer do compromisso que tem que completar durante a semana, nos finais de semana também, não deixar acumular, porque nada acumulado é bom. Verdade. Olha, Bruno, Gabi, e já tem gente malhando sim, viu? O baixinho está pegando imagens aqui de algumas pessoas, duas pessoas que estão aqui, tinha dois rapazes aqui e mais uma senhora que estava ali na esteira, olha, ela foi a primeira a chegar a gente, nós mulheres sempre aí saindo em primeiro lugar, né, Bruno? E hoje, sexta-feira, é claro, eu não vou deixar de malhar, daqui a pouquinho mais tarde eu vou para a academia. E você, Bruno, Gabi, vamos para a academia mais tarde? Quero só ver, hein? Olha, May, eu acho que você poderia mostrar um exercício aí para a gente agora, viu? Tem como não? Tem não? Olha, eu acho que tem como sim, viu, May? Pega logo aí um aparelho e vai malhar, viu? Então, agora não dá que eu estou de salto. Tá bom, então, bem. Olha só, as estrias, elas são um terror para as mulheres, principalmente quando o assunto é praia ou piscina, não é mesmo? A boa notícia é que em Manaus já existem vários tipos de tratamentos contra essas cicatrizes indesejadas. As estrias surgem na pele por diversos fatores. São mais comuns em mulheres, mas também aparecem em homens. Começam vermelhas e com o tempo clareio. São um incômodo para quem tem. Alteração estética da pele, onde há um rompimento da pele. Então, por isso, para fazer o tratamento, é a pele que rasgou. Então, tem que estimular a pele de novo para ela renascer, né? Ressurgir. Antigamente, se tratava estria com ácidos, mas hoje, a técnica mais moderna utiliza o raio laser para eliminá-las. Cada sessão custa aproximadamente 500 reais e são necessárias pelo menos 5 para se obter resultados. A Maricélia fez pela primeira vez o tratamento e se surpreendeu. A pergunta é, dói? Não, não dói. Não dói nada. Mas você estava com medo no começo? No começo. Isso depois, isso era a mesma sensação na primeira, né? É desconhecido e depois não dói, não. Qual é a sensação quando ela está passando laser? Esquenta um pouquinho, mas não chega a doer. E nem não dá nenhum desconforto. Outra opção contra a estria é a tatuagem estética, que chega a ser até 4 vezes mais em conta do que outros tratamentos. E o resultado é quase que imediato. A Carla optou pela tatuagem após se frustrar com o tratamento estético e com o ácido. Após 5 anos escondendo o corpo por causa das estrias na barriga, agora ela comemora o resultado. Eu estou achando sensacional. Muito bom. Eu gostei muito do resultado. E dói? Não, é suportável. Normal. Melhor do que a estria? Melhor. Bem melhor. Em Manaus, uma das poucas profissionais habilitadas a esse tipo de trabalho é a Nanda Chama. A tatuadora resolveu investir na área estética e afirma que o resultado é garantido. Todas as estrias podem ser feitas, mas tem tratamentos de estrias que não dá. Tem estrias que a pele já está muito machucada, ou então a pele já está elástica demais. Nesses casos, só a indução do colágeno. Não vou nem poder colocar a tinta ali, porque vai dar diferença de cor e não vai ficar a mesma coisa. Não vai ficar homogêneo. Muito bom, hein? E olha só, ainda falando em saúde, hoje os enfermeiros pretendem fazer uma manifestação em frente ao pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Eles cobram uns seis meses de salários atrasados e melhores condições de trabalho. A manifestação está prevista para começar a partir das oito horas da manhã de hoje, viu? E olha só, a Gabriela está aqui ajeitando o cabelo dela. Hoje é sexta-feira, né, Gabriela? A gente está falando de beleza, né? Então, tem que estar bem cuidado. É verdade. Mas é muito legal, né? A gente vê aí os procedimentos estéticos avançando. Isso é muito bacana. E aí são várias opções aí para as pessoas se cuidarem de vários tipos de valores. Agora a gente vai com imagens lá da academia, onde a Meia Chapiana estava. Vamos ver lá o pessoal se arrumando, já malhando, na verdade. Cuidando da saúde, vamos ver? E é legal, muita gente acorda cedo para ir malhar. Olha só que bacana, né? Isso é bom. Acorda cedo que nem a gente. É vida saudável, é qualidade de vida, na verdade, né? 5 horas e 47 minutos depois do intervalo, você vê o quanto a prefeitura de Manaus gasta para tirar os lixos dos garapens. É notícia, 6 horas, volta já. E aí E aí E aí E aí